Isso é sem dúvida nenhuma, e quando a gente lê, a gente chora. Isso não tem dúvida. É isso. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a mesa por essas apresentações excelentes, instigantes e tudo tão relacionado, tão articulado. Eu não tenho pergunta, só me deu vontade de comentar mesmo. Sobre a paródia em Dostoiévski. Às vezes a paródia envolve uma certa, não só a bivocalidade, mas uma bitonalidade também. O que é a coisa que pode soar como sério e como cómico ao mesmo tempo. Porque essa cena que a professora Marines mencionou, do homem do subsolo, que ele tenta impedir a passagem do figurão lá para brigar com ele, ali isso é sério, mas também acaba ele sendo ridicularizado, porque o figurão simplesmente o empurra para o lado. E ali também tem uma paródia a Dostoiévski, que naquele romance O Que Fazer de Dostoiévski fez tanto sucesso, que Lenin imitou, se inspirou nele e tudo. Ali o personagem principal, o herói, implica lá com o figurão, não quer deixá-lo passar, e o figurão escorrega e cai na lama, já mostrando uma ideia de uma futura queda dessa classe dominante. E aí o Dostoiévski faz essa paródia. Quer dizer, tem muita coisa paródica ali em Dostoiévski também. É isso. Olha, muito obrigada, João, por você falar isso. É que eu tenho que te confessar uma coisa. Eu tenho 12 páginas cortadas desse texto, e uma parte era essa, que eu achava extremamente importante, porque eu acho que o diálogo forte, a grande polêmica, é exatamente com o século XIX, com os escritores do século XIX, com quem Dostoiévski de fato está comprando uma briga. E, mas na hora, eu pensava, toda vez que eu punha, eu dizia, na hora que chegar lá, eu não vou poder falar, então eu tiro. E foi com isso, num brincar de jogo, de contos do põe e tira, esse teve que ficar de fora. Mas, sem dúvida nenhuma, eu te agradeço, porque é extremamente pertinente. Eu também agradeço pela ótima palestra a todos vocês. Obrigado. Bom, nós vamos encerrar. Eu vou permitir fazer um breve comentário também, porque eu não resisto. Eu estava esperando. Pois é, não tem jeito, estou segurando aqui, mas não dá. Não, realmente, eu quero misturar o agradecimento, agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a professora Sheila, a comissão organizadora, e expressar a minha satisfação de ver as falas de vocês na mesa, que realmente, nesse altíssimo nível do evento, também contemplam isso. E eu fiquei pensando nas duas falas, a partir de uma coisa que você falou, mas que tem muito a ver com o que o Pedro, eu adorei o enunciado que você selecionou, a questão da compaixão nessa polêmica com a... Eu acho que, pelo menos, eu estou muito provocado aqui, nesse evento, em pensar assim, em ter essa nitidez desses tratamentos cuidadosos das pessoas, das falas, das discussões, de entender profundamente como o trabalho que o Bartim fez com o Dostoiévski, como isso representou essa outra voz, como isso representou com relação a tudo aquilo. E, no momento em que nós estamos vivendo, a gente falar de compaixão, falar de alteridade, pensar isso é também exercer essa questão. Isso me lembra aquele texto, aquele trecho que o Bartim vai falar, que aí tem as diferenças de tradução, essa utopia, distância, o que eu vim na radia e mostre lá, quando uma cultura exerce esse lugar, distanciado, esse lugar de fora, e aí ela se compreende a partir das perguntas que é capaz de fazer para outra cultura. com seriedade, com responsabilidade e tal. Então, eu fico pensando que como que esse evento e as falas de vocês também, nesse momento, estão nos permitindo que nós tenhamos, a partir da reflexão profunda sobre Dostoiévski, sobre o trabalho de Bartim e Dostoiévski, olhar para a nossa cultura, para a nossa atualidade, para as nossas dificuldades, com a compaixão e a alteridade, e podemos pensar nisso. Fico extremamente satisfeito e agradecido. Vai sobrar para o meu grupo, vou voltar, o meu orientador já está preocupado ali, vai sobrar, porque nós vamos voltar muito alimentado, muito inquietado por todas as questões que estão aqui. Então, em nome do evento, agradeço, que é o brilhante, as brilhantes exposições, e encerramos aqui. Temos agora um intervalo e depois voltamos para a mesa final. Obrigado a todos. Até daqui a pouco. Obrigado. 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 Obrigado.